Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a fazer projetos de pisos e revestimentos. Esse tipo de projeto se chama paginação de piso ou paginação de revestimento quando se trata de paredes. A paginação apresenta ao executor do serviço como o piso ou revestimento deve ser instalado. Nós vamos ver como fazer uma paginação simples e uma mais elaborada no mesmo ambiente. Em qualquer caso, é importante que você desenvolva a paginação dos revestimentos após definir o layout do ambiente, para que o piso e os revestimentos fiquem integrados ao mobiliário e aos demais elementos do projeto. Vamos lá? Esse é o ambiente que utilizaremos como exemplo. É uma sala de estar pequena, com o acesso principal da residência numa extremidade e o acesso para a cozinha na outra. As dimensões principais são 3,85 metros por 4,30 metros. Esse é o layout do nosso projeto de exemplo. Possui dois sofás, uma estante para a televisão, uma mesa lateral e uma mesa de centro. O revestimento que utilizaremos inicialmente é um porcelanato que imita madeira da marca Portinari. Esse revestimento possui dimensões de 20 centímetros por 1,20 metro. Numa paginação simples, o objetivo do projeto é mostrar para o executor onde deve colocar a primeira peça da paginação, pois a partir dela a sequência de pisos será instalada. Nessa paginação, o piso será instalado do modo tradicional para pisos de madeira, com as réguas desencontradas. A paginação será horizontal, complementando a ideia de simplicidade para essa proposta. Vamos colocar a primeira peça da paginação no canto próximo à porta de entrada, para que nessa área as peças de piso fiquem inteiras e cortadas ao meio alternadamente. Com isso, as peças que ficarão cortadas em medidas diferentes, chamadas de quebras, ficarão na extremidade oposta do ambiente e escondidas embaixo dos móveis. Essa deve ser uma preocupação importante do projetista. Planejar a paginação de modo que as quebras fiquem menos visíveis. Na porta de entrada, colocaremos uma soleira de outro material, um granito, por exemplo, para ter resistência e diferenciar do piso. Além disso, a soleira permite que as peças do piso fiquem inteiras na área próxima à porta, que é mais visível. Na porta da cozinha, podemos colocar uma soleira ou simplesmente manter o piso. Isso depende de como será o piso do próximo ambiente. Se houver continuidade, é melhor inclusive que todo o piso seja representado na mesma planta, com todos os ambientes. Se houver mudança de piso, melhor colocar uma soleira na porta, semelhante à da porta de entrada, para dar um melhor acabamento. Após paginar todo o piso, é preciso sinalizar para o executor qual é a primeira peça da paginação. A sinalização é feita com setas, conforme apresentado. Finalmente, deve-se criar uma legenda indicando que aquele símbolo indica o início da paginação, além de apresentar as texturas que representam cada material utilizado. Veja algumas opções de paginação simples para esse mesmo ambiente. Nessa primeira opção, foi utilizado um porcelanato quadrado, 60 por 60 cm. Observe o comportamento das quebras. Nessa segunda opção, o mesmo porcelanato foi paginado na diagonal. Nesse tipo de paginação ocorrem mais quebras, exigindo a compra de mais material. Além disso, recomenda-se indicar o ângulo de inclinação da peça. Vamos imaginar agora que o cliente quer fazer um tapete em pastilhas no centro do ambiente, mantendo a borda em porcelanato. Vamos utilizar o porcelanato de 60 por 60 cm. Posso começar colocando duas peças inteiras do porcelanato na área sobre os sofás, por exemplo. O problema dessa opção é que as quebras ficarão muito visíveis. Então vamos tentar começar pelo lado da porta. Nesse caso, resolvemos as quebras, porém o tapete ficaria descentralizado em relação aos móveis. A solução então é centralizar o tapete distribuindo as quebras em ambas as paredes. No sentido do comprimento da planta, podemos centralizar em relação à mesa de centro também. Nesse caso, geramos um problema, que é criar quebras muito estreitas que ficariam visíveis na porta de entrada. A melhor opção então é deslocar a mesa de centro, pois na percepção geral do espaço, o seu alinhamento com o tapete no piso ficará mais visível do que sua centralização com o sofá. Com isso, o resultado da paginação é esse. precisamos indicar a primeira peça da paginação, cotando-a em relação à parede, para que o executor saiba que terá que cortar a peça do canto. Agora que você já entendeu a ideia básica de uma paginação de piso, vamos ver como seria a paginação de parede. Nosso exemplo será um banheiro. Vamos lá! O banheiro é antigo e foi reformado, porém o morador pediu que fosse mantido o bidê. Com isso, o banheiro possui uma pia, um vaso sanitário e um bidê. Outra solicitação do morador foi de que a área do box fosse dividida com alvenaria, mesmo que isso exigisse o uso de iluminação artificial durante o dia. Apenas a porta de acesso ao box é de vidro. Além disso, foi criado um nicho na parede para colocar shampoos, eliminando a necessidade de acessórios. O cliente comprou um porcelanato que pode ser usado no piso e na parede, como base. Além disso, comprou algumas peças de ponta de estoque num porcelanato imitando pastilhas, ambas com dimensões de 30 por 30 centímetros. Com essas peças, pediu ao projetista que fizesse algum detalhe no projeto. Optou-se por instalar o piso todo no porcelanato liso e deixar as poucas peças do decorado para as paredes. Dessa forma, a paginação do piso foi bem simples, seguindo as mesmas regras já apresentadas. Começar pela área mais visível para que as quebras fiquem menos visíveis. Com o desnível do piso do box, optou-se por indicar a primeira peça da paginação no banheiro e no box separadamente. Caso o julgue necessário, pode-se dar destaque maior a primeira peça de cada paginação. Na mesma planta da paginação do piso, vamos indicar as elevações das paredes e finalizar com a legenda dos materiais. O cuidado que se deve ter nas paredes, nesse exemplo em que o piso e as paredes receberam o mesmo revestimento, é manter o alinhamento dos rejuntes. Para as situações em que os materiais de piso e paredes são diferentes, ao menos nas dimensões, pode-se realizar a paginação das paredes em independentemente do piso. Então, para manter o alinhamento, começamos a paginação da elevação A no mesmo lado em que está a primeira peça do piso. As quebras nas paredes ficam menos visíveis embaixo normalmente. Nos casos em que o teto é muito torto, pode ser mais conveniente dividir as quebras entre piso e teto para que as peças das extremidades sejam sempre cortadas, possibilitando algum alinhamento com a alvenaria torta. Na elevação B, pode parecer estranho num primeiro momento cortar as peças no final do banheiro e iniciar com a peça inteira dentro do box. Por isso, é necessário para manter um alinhamento com o piso. Além disso, após a instalação da porta do box, esse desconforto visual não aparecerá mais. Nas demais elevações, a primeira peça da paginação de cada parede deve levar em conta a localização da primeira peça no piso, para manter o alinhamento dos rejuntes. Nas elevações E e F, pode ser necessário começar e terminar com quebra, para manter um alinhamento do piso. Nesse exemplo, as dimensões do ambiente permitiram terminar a paginação do piso, onde ele encosta na elevação D, com uma peça inteira. Com isso, a primeira peça da paginação nas elevações E e F, será no canto mesmo com uma peça inteira. Com isso, terminamos a paginação básica das paredes. Agora, vamos ver como instalar o revestimento decorado. Foram adquiridas dez peças do porcelanato decorado, pois eram as duas últimas caixas que tinha na loja. Foi definido que o fundo do nicho, dentro do box, seria no porcelanato decorado. Pelas dimensões do nicho, 80 x 40 cm, serão necessárias seis peças de 30 x 30 cm, para revestir o fundo. Sobraram quatro peças. Foi solicitado ao zoologista que cortasse essas peças em faixas de 10 x 30 cm. Com isso, foi possível fazer 12 peças de faixas. Ainda assim, não é suficiente para fazer uma faixa convencional no banheiro, que percorresse o seu perímetro numa determinada altura. Então, optou-se por decorar as duas paredes mais visíveis, considerando o layout, as elevações B e E. Dessa forma, ainda sobraram quatro peças de 10 x 30 cm, para erros do zoologista ou uma eventual reposição. Vejam como ficou. Vocês viram que durante o desenvolvimento da paginação, o projetista deve tomar decisões para priorizar o melhor acabamento. Deve-se sempre evitar quebras muito estreitas, com menos de 3 cm de largura, porque elas são difíceis de cortar e visualmente ficam ruins. Nesse caso, é mais adequado que se distribua as quebras em dois lados da paginação, de modo que elas fiquem maiores. Bom, pessoal, com isso, nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos como executar paginação de piso e de paredes em algumas situações. Vimos também algumas decisões do projetista conforme o material utilizado e as exigências do cliente, priorizando sempre o melhor acabamento. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto